Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro bate-papo na Casa Nova. Estamos na sala da minha casa, eu ainda estou preparando para fazer o tour do AP com vocês, porque eu sei que esse vídeo do tour está sendo bem esperado, todo mundo quer. Faltam só algumas amedidades para eu arrumar aqui, para poder filmar para vocês o meu cantinho novo. E eu já dei alguns spoilers até lá pelo Instagram e nos outros vlogs também, principalmente na mudança. É um lugar maravilhoso e depois eu mostro para vocês. Antes, eu queria postar esse vídeo, que é sobre uma reflexão que eu estava tendo, que eu acho que se encaixa muito como um COD, conversas de emergência. Quem estava com saudade do COD? Levanta a mão, comenta aí embaixo. Porque também, vou explicar o porquê, parei de gravar os CODs nessa época toda. Eu achei que eu estava com algum tipo de problema em mim, né? Aquela coisa de achar que eu sempre tinha culpa em algo, que eu achava que eu estava sempre errada. Então, eu não fazia mais CODs, porque como eu vou ajudar as outras pessoas se eu sou uma pessoa ruim? Se eu sou uma pessoa culpada? Se eu não faço nada direito? Era o que me era intitulado. Então, eu comecei a me sentir muito para baixo e não querer mais fazer as conversas de emergência. Então, acho que o último que eu fiz foi quando me mudei para a Casa Nova e eu fiz assim, não muito bem. Tentei fazer outros, eu nem lembro se consegui. Mas, antigamente, parecia que eu tinha muito mais discernimento do que agora. Quer dizer, agora eu tenho que... você precisa sair da ilha para ver a ilha. Mas, quando eu estava ali nesses anos passados, eu não conseguia mais gravar os CODs. porque eu não me sentia bem. Eu achava que eu precisava eu escutar o COD e não eu falar para as pessoas. Então, não era justo eu gravar isso para vocês. Só que agora, como a gente sai da ilha e enxerga a ilha, eu consegui enxergar uma coisa muito importante. Muito importante. Qual é a sua personalidade? A gente sempre tem uma personalidade e esses dias eu estava refletindo sobre isso. Por quê? Eu fiz... eu marquei uma viagem, né, para a neve em julho e eu liguei para a minha mãe e disse Mãe, eu estou indo viajar, eu vou ficar um mês fora na neve e eu decidi que eu vou escalar um vulcão. E são seis horas de trekking. Se eu aguentar, aguentei. Se não, foi uma experiência. E a minha mãe, ela ficou preocupada. Não, na hora ela falou, não sei o que, mas filha, vulcão, mas toma cuidado. Depois a minha irmã me contou que a minha mãe foi falar com a minha irmã. E ela disse assim com a minha irmã. Eu estou preocupada com a sua irmã porque ela disse que vai escalar um vulcão. Essa não é a personalidade dela. Ela não é assim. Ela sempre foi uma pessoa medrosa. Eu estou achando que ela está, sei lá, tudo está acontecendo tão rápido. Não é a sua irmã fazer esse tipo de coisa. E a minha irmã respondeu para a minha mãe assim. Talvez, mãe, nem ela saiba qual é a personalidade dela de verdade. Porque ela sempre esteve em um relacionamento. E isso causa o quê? Você não se descobre. Você não sabe qual é a sua personalidade. Então, ela precisa se redescobrir. E eu achei isso fantástico. Porque eu realmente comecei a refletir e pensei. Caraca, eu não sei mesmo. Qual é a minha personalidade? Eu não sei. Porque será que eu tenho realmente medo de montanha-russa? Ou será que me colocaram esse medo? Do tipo, não, Carol, não vai que é perigoso. Pode cair, pode destrilhar. E você vai sofrer lá. Você vai sentir frio na barriga. Você não gosta de sentir frio na barriga. Não é legal. Você vai ficar nervosa. Enfim, não é uma experiência boa. Será mesmo que eu quis essa escolha de descer, de não descer a montanha-russa? Porque uma vez eu fui a montanha-russa. E foi legal. Apesar da adrenalina e o medo da hora da subida, na descida, foi uma experiência legal. Assim, não foi... Nossa, eu morri. Não. Foi legal. Eu nunca gostei de sentir frio na barriga em brinquedos. Eu acho que essa sensação, para mim, não é confortável. Não é que eu tenho medo de altura. É que isso não é confortável. E esse dia eu estava refletindo. Qual é a minha personalidade? Qual é a sua personalidade? Você sabe? Porque quando a gente se relaciona com alguém, a gente se molda. A gente se molda no jeito de vestir, nos nossos gostos. Até mesmo no jeito de ser. Às vezes a gente deixa de... De respeitar até mesmo os próprios limites para agradar o outro. E aí, o que acontece nisso? Vai podando o que nós somos. Isso é muito interessante de se refletir para dentro de si e na vida de vocês, assim quanto na minha agora. Que é... Alguém me perguntou no Instagram, na minha caixinha de perguntas. O que a Carol está explorando mais agora nessa fase? E eu respondi... O espírito aventureiro. Por quê? Antes do meu casamento, eu namorei por oito anos. Antes desses oito anos, eu namorei dois anos. E o meu casamento, o meu antigo relacionamento, durou cinco anos e meio. Então, assim, de oito anos para cinco anos e meio, foi uma longa extensão de... Tipo assim, se eu fiquei três meses solteira, foi muito. Conheci uma pessoa que eu não era de ficar. E eu sinto até vergonha de dizer isso. Porque foi uma dependência que a gente tem de ter alguém. E pela primeira vez, eu não tenho mais essa dependência de ter a pessoa. Eu não quero me relacionar com ninguém. Eu quero viver aventuras e experiências pela primeira vez. Tanto que a minha psicóloga falou, graças a Deus. E já já eu tenho consulta. Porque eu voltei para a terapia. Que eu acho que vai me fazer muito bem. Porque eu tive esses dois momentos dilacerantes. Que foram dois lutos, né? Ao mesmo tempo. Então, eu acho que para a minha inteligência emocional, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. As emoções que às vezes vêm. As emoções que às vezes voltam. Que são estranhas e diferentes para mim. E voltando ao assunto das aventuras. Esses dias eu fui ao Hopi Rale. E eu fui na tirolesa. Uma tirolesa alta. E eu amei. Eu amei. Eu fui nos brinquedos que eu nunca tinha ido. E eu amei. E eu comecei a refletir e falar. Caramba, essa pode ser a Carol. Ela está se redescobrindo aos pouquinhos. Porque não vai ser em um mês que ela vai se redescobrindo. É por isso que esse ano eu quero marcar muitas viagens. E conhecer muitas culturas. Povos diferentes. E entender como é o mundo. E entender também aqui dentro. Como eu me sinto sozinha. Como eu me sinto nas viagens com os amigos. Ou como eu me sinto tomando um café na solitude. No meu café preferido. Ou indo ao shopping sem hora para voltar. E se eu quiser pegar um avião na semana que vem. Comprar uma passagem da louca. E visitar um lugar. Eu vou. Porque eu preciso descobrir o que a Carol faz. O que a Carol tem de limite. O que a Carol tem medo. Porque todas as nossas manias. As minhas pelo menos. Elas foram moldadas através de relacionamentos. Então eu preciso entender agora sozinha. Qual é o problema. Ou qual é o problema não. Qual é o sentido da vida. O que eu ou você precisa se descobrir. Para entender quem é você. Quais são os seus sonhos. Se eu perguntar para você daqui 5 anos. O que você quer. Onde você quer estar. Com quem. Como. E daqui 10 anos. É uma longa projeção. Eu sei. Mas. Se eu perguntar para você. O que você tem medo. O seu maior medo da vida agora. Sua maior qualidade. Uma atitude que você gosta. Um defeito seu. Três defeitos seus. Do que você tem coragem de fazer amanhã. Se pudesse. Todo mundo vai falar. Pedir demissão. Brincadeira. Não. Mas falando da vida. Gente. Assim. De aventuras. E. Como você classificaria a sua personalidade hoje. Aventureiro. Melancólico. Mais antissocial. Por quê? E por quê? Qual o motivo de você ser o que você é hoje? Tem algum gatilho? Teve um trauma? O que você fez com os traumas? Você curou? Você prolongou? São tantas perguntas que eu faço para mim mesma. Aqui. Eu estou perguntando para vocês também. Porque é uma reflexão interna. Profundíssima. Quem somos nós? Qual é a sua personalidade? Qual é a minha personalidade? Real. A real. Não aquela que você olha no Instagram e quer ser igual àquela pessoa e se espelha. E quer fazer a mesma coisa. Quer ter as mesmas coisas. Quer fazer a mesma viagem. Não, gente. Quem é? Quem é? Você. De verdade. Cru. Quando tira a roupa, a pele. Quem é essa alma que está aqui? A carcaça para fora. Quem é que está aqui dentro? Quais são os seus gostos? O que você ama? O que você gosta? Quais são os seus hobbies? Qual é a personalidade que você quer ser? E você é? Ou não? É muito doido isso. Eu queria trazer essa reflexão para vocês nesse código. Porque é uma coisa que eu estou construindo e eu quero daqui um ano tentar ter encontrado. Quem sou eu de verdade? Não é? Às vezes a gente não gosta de algo porque o outro colocou na gente. O outro plantou na nossa cabeça, na nossa mente. Mas será que é isso mesmo? Da onde que a gente tirou certas coisas? Vivências, experiências pessoais são as que contam. Mas a gente nunca deve seguir uma linha do que é do outro. Eu, por experiência própria, me moldei demais em relacionamentos. Eu não sei se você também passa ou passou pelo mesmo, mas muitas pessoas, a minha mãe e os meus amigos, eles notavam. Era evidente, tipo, até a sua vestimenta mudou. Muda. Os seus sapatos mudaram. Tá igual do outro. Tá igual. Tá igual. E eu percebi que eu sou uma pessoa que fácil moldava para agradar. Mas por quê? Por que essa questão de querer agradar sempre? Será que você tem isso também? Como você se sente, né? E é por isso que eu voltei à terapia. Porque eu quero me entender. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero sentir vergonha das minhas experiências. Mas também dizer a mim e que você diga a você mesmo também que você pode contar consigo. Que ainda dá tempo de você se descobrir. Ainda dá tempo de você viver. Ainda dá tempo de você fazer diversas outras coisas na vida. O que você quiser. Se você planejar as coisas direitinho, ter um esquédio, ter uma rotina que faça isso acontecer na frente do que você almeja. Eu acho que tem tudo para dar certo. Sonhos e realizações vêm em tempos diferentes. Às vezes no inesperado, às vezes mais prolongado. Mas eles vêm. Tudo com questão de planejar. E que nesse tempo, nessas experiências, você consiga sozinho na sua solitude, por mais que você se relacione com alguém hoje, que você tenha momentos de solitude só seus. Porque é importante. Eu gostava de ter meus momentos de solitude ouvindo música. Mas eles não foram suficientes, porque eu nem sabia quem eu era. E eu não sei ainda, porque eu ainda estou me descobrindo, como eu falei para vocês. E eu acho isso muito bacana de eu estar aqui dividindo. Porque é um assunto tão pessoal, que eu acho que eu nunca toquei com ninguém. E agora eu estou abrindo aqui para vocês. Porque era uma reflexão que eu estava tendo há duas semanas atrás, pensando se eu poderia trazer esse assunto para cá. Porque é um assunto delicado, é um assunto bem pessoal. Mas eu acho que vai servir. Assim como está servindo para muita gente os diários da cura que eu fiz. E que a vida não é só perfeita, gente. A vida na internet não é flores, como as pessoas acham que são. E tudo é crescimento, amadurecimento e evolução. Se estamos aqui, tem que ter esse propósito em algum sentido da vida, em algum lugar, em algum momento. Então, pessoal, essa é a minha reflexão para vocês do código de hoje. Esse código de hoje foi um pouco diferente, porque não é algo que eu estou lhe ensinando de experiência própria. Eu estou refletindo com você. Uma experiência contínua que eu estou começando agora. E essa eu acho que é o diferencial desse vídeo. Eu acho que daqui a um ano eu quero fazer esse vídeo como se fosse uma carta a mim mesma, sobre o que mudou e o que a Carol se descobriu. E acho que é importante você escrever isso também, sabe? Você fazer aquelas cartinhas, isso eu faço sempre de um ano, para você ler em um ano. Mas também esse ponto de se descobrir, fazer uma cartinha, sabe? Assim, pontos tipo diários. Não uma carta, mas diário, sabe? Hoje eu descobri que eu amo café com leite, com chocolate. Eu amo olhar as árvores. Eu amo a cor tal. É isso, gente. Hoje eu descobri que eu não gosto disso. Eu não gosto de pessoas assim, então eu prefiro me manter longe delas. Preciso selecionar mais os meus passos. Sabe, eu acho que anotar faz a gente concretizar e olhar melhor. A gente digerir melhor as nossas reflexões. Bom, eu estou ansiosa para ver os comentários de vocês aqui nesse vídeo. Eu vou ler todos. Eu dou corações. Eu não consigo responder todos, mas eu dou corações em que eu li. E compartilhar. Eu vi que vocês compartilham sempre com vocês experiências. Isso é o máximo. Eu amo vocês nessa parte de ficarem compartilhando. Deixe um like aqui no vídeo. Boa sorte para todos nós. Para quem aí também está na mesma esteira que eu, dessa corrida na vida, de se descobrir agora e tentar entender quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, qual é a sua personalidade. Qual é, gente? Eu acho isso tão legal na vida, sabe? Se despertares assim, são bem bacanas. Bom, o próximo vídeo eu espero estar gravando o tour pelo apartamento. Se não, eu vou gravar um vlog até tudo ficar pronto, tá bom? Fiquem calmos. Esse canal aqui vai voltar. Está voltando, né? Vocês viram que eu fiquei o mês todo postando. Mas agora eu tenho tempo para mim. O tempo agora é só meu. Dedicadamente a mim. Então, eu estou dedicando ao trabalho, que é uma coisa que eu amo estar aqui. E então, agora eu tenho tempo para fazer o que eu quero, na hora que eu quero, o que eu quiser. Então, um beijo. Até o próximo vídeo e comenta aqui o que você achou desse código diferenciado. Até mais. Tchau.